A mãe chora pelo filho que não conseguiu voltar para casa. Ele só queria almoçar em casa comigo. Eu não queria mais nada. Ele só mandou recado. Mãe, faz o arroz que eu estou chegando. Pedro Henrique Lima da Silva é soldado do exército. Ele tem 19 anos. O acidente aconteceu no dia 5 de outubro. Era por volta do meio-dia. O Pedro Henrique seguia aqui pela avenida Perimetral, sentido Goiânia 2, para a região que cruza com a Goiás Norte. Quando naquele sinaleiro principal, na região do Goiânia 2, começou ali uma discussão com um homem que dirigia um pequeno caminhão. A discussão foi avançando. E quando chegou ali próximo àquele viaduto, eles começaram a discutir mais ainda. E o homem, segundo uma testemunha, teria jogado o caminhão para cima do Pedro Henrique. Já logo após, ali entre aqueles dois postes, o homem teria atirado contra o Pedro Henrique. A testemunha ouviu o barulho de um tiro. O Pedro Henrique, assustado, teria jogado a moto para o lado, tentando se desviar do disparo. Foi nesse momento que ele perdeu o controle da motocicleta. E acabou se chocando contra uma daquelas estacas daquela cerca. Ele estava indo para a abadia de Goiás, encontrar a família. A família dele mora lá. Muitas pessoas no local viram esse caminhão. E o que nós queremos é pedir à população que viu esse acidente, entre em contato conosco pelo telefone. Não deixe esse ficar impunho. De acordo com o relato da testemunha, o caminhão tem o baú prateado. Gostaria de poder ajudar mais, de ter pego a placa. Eu me arrependo muito de não ter ido atrás. Porque eu parei, lógico que eu parei, que para mim primeiro é a vida, né? Na verdade, eu não imaginei que eu não teria machucado daquela forma de jeito nenhum. A família quer justiça. Eu quero que esse homem que seja encontrado, ele tem que pagar o que ele fez com o meu filho. Ele tem que pagar. Meu filho está com traumatismo crâniano. Meu filho está... Até em cinco dias o estado dele é gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. Que o médico falou para mim que é só Deus na vida dele. E eu tenho fé que Deus vai fazer obra na vida dele. E tenho fé que vai encontrar esse motorista. Ele tem que pagar o que ele fez com o meu filho. Justiça! Justiça!